Foi um seminário muito interessante, a debater sobre a questão do acórdão que saiu recentemente. Este seminário envolveu diferentes agentes relacionados com a temática do alojamento local e foi clarificador quais são as consequências relativamente ao acórdão e que é um em suma, no final, percebeu-se de facto que há aqui uma decisão que numa fase inicial criou um grande impacto no meio e nos mídia, mas depois em termos práticos o efeito está a ser menor do que efetivamente nós pensávamos em face das necessidades e do que é preciso fazer para pôr em prática esta decisão em tribunal que levaria à suspensão dos alojamentos locais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto